Agora nós vamos tratar um tópico que é bastante distinto dos anteriores, mas já foi usado, que é a questão de usar piping. E pipes no Linux poderiam ser entendidos como a canalização do inglês. Você canalizar a saída de um programa para se tornar a entrada de outro programa. Então isso é feito usando esse carácter, que seria essa barra vertical. E a gente encontra bastante utilidade. Eu já usei para quando a gente estava aqui trabalhando no DOS. No DOS não, desculpa, isso é um vício. Esse na verdade é o CLICMD.exe do Windows. Mas o fato é, se eu tenho um programa em C, por exemplo, que eu estou querendo dar uma olhada no código dele, e eu tenho um tamanho muito grande, então eu vou pegar esse cidadão aqui que chama... Se eu apertar o Enter, passa rápido na tela e às vezes o buffer dessa tela, o número de linhas, nem é suficiente para guardar o programa todo. Aqui nesse caso foi, eu posso achar o início do programa aqui. Mas tem situações onde são tantas as linhas que enchem o buffer e é que você se perde. Então é conveniente fazer um pipe para que o more, que é um outro programa, para que ele receba a saída do primeiro programa. Então isso a gente já tinha usado. E nessa hora, então, quem está trabalhando aqui é o more. O que aconteceu? É como se o pipe tivesse feito o trabalho dele, que é fazer o dump, ou seja, jogar os dados no que seria o console, que seria o display. E aí, ao invés de aparecer no display, na verdade, aquele comando de pipe jogou a saída do type pro, que seria o programa more. E aí o more faz um tratamento diferente. Ele mostra uma página, ele calcula quantas linhas ele pode mostrar, mostra uma página e fica esperando. Então aqui, na verdade, eu já estou sob o controle, digamos, do programa more. Vejam que eu vou apertar Q para quits, para sair dele. Eu poderia, nada me impede de ter chamado more diretamente. Então se eu chamasse more diretamente, eu já estaria trabalhando com ele, e aqui eu poderia prescindir de usar o comando type. Mas o interesse nosso aqui é mais dar um exemplo simples do pipe. Porque muitas vezes é necessário fazer essa concatenação e ela pode ficar bem sofisticada. Eu vou dar alguns exemplos no Linux, só para sumarizar aqui logo direto. O find, por exemplo, ele procura arquivos e também é útil usar o more para que eu tenha controle na visualização de página a página. Esse que seria o WordCount, ele é um programa Linux utilitário que conta não só o número de caracteres, mas também o número de linhas. Então eu também posso usar desse jeito. E aqui a gente pode fazer uma coisa mais sofisticada. A gente pode usar o find para achar todos os arquivos que têm a extensão .c, que estão abaixo da pasta corrente. E depois de eu achar todos esses arquivos, eu posso chamar esse outro programa, que é o xargs. E o que o xargs faz é uma coisa interessante. Esse args é de argumentos. O que ele faz é passar cada linha que ele recebe como sendo um argumento para o programa que eu informo aqui na sequência. Então o cat, que é similar ao type no Windows, o cat no Linux, ele mostra na tela o conteúdo de arquivos. Então o que o xargs faz? Ele pega cada linha que o find está gerando, ele repassa para o cat e ele então permite que o cat seja executado em cima de cada arquivo. Então digamos que nós tenhamos três arquivos .c, o 1.c, o 2.c, o 3.c. Então o xargs vai passar para o cat de tal maneira que o cat interprete um comando chamado cat 1.c. Aí ele vai processar mostrando o conteúdo. Depois o xargs faz o cat 2.c e assim por diante e o 3.c. Aí o que é interessante? Eu tenho através dessa formatação a impressão do conteúdo de todos esses arquivos .c. Mas eu ainda fiz mais um pipe. Nada me impede de eu fazer pipes sequenciais numa longa cadeia de processamento. Então aqui eu tenho dois pipes e eu estou pegando a saída do xargs invocado com o comando cat para o wc, que aí ele vai contar de tal maneira que no final eu vou poder processar todos esses meus arquivos .c e fazer uma contagem global, por exemplo, do número de linhas que todos eles têm para você ver quantas linhas tem de um grande projeto .c, por exemplo, se seria útil. Então, para a gente rodar o comando que a gente mencionou, esses dois pipes usando o find, o xargs e o wc, vamos entrar numa pasta aqui que eu usei para instalar o OpenCV, que é um software para fazer visão computacional. São rotinas para visão computacional, lidar com imagens, vídeos, etc. Mas o fato é, eu estou interessado, então, em contar, por exemplo, quantos arquivos .c tem aqui dentro. Eu posso usar o find para ele achar todos os .c, mas eu quero, se eu desse, eu vou fazer com calma, então. Se eu der esse comando, ele vai me listar todos eles. Eu poderia também fazer um pipe para o more. e aqui eu vou página a página, certo? Eu vou deixar de serem poucos, nem precisou. E eu quero contar. Então, aqui eu contei que são seis, seis arquivos .c, embaixo desse diretório, certo? Mas agora a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer olhar o conteúdo de todos eles. Então, eu vou usar o cat. E aqui eu rapidamente, agora é útil usar o more. Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho o primeiro deles, começa desse jeito, e aqui eu vou usando a barra de espaço para navegar. E aí eu tenho os seis, os seis arquivos, se eu tivesse a paciência de ir olhando o more. Eu apertei a letra Q, né, para sair quit, para sair do more. Mas agora, então, a gente vai fazer aquela catenação que estava no slide, que é, eu vou achar todos os arquivos em si, vou mostrar o conteúdo deles usando o cat, e no final eu vou contar quantas linhas eu tenho. Aí, dessa maneira, então, eu posso perceber que há 1249 linhas naqueles seis programas em si. E aí eu poderia fazer mais coisas, por exemplo, digamos que eu quisesse todos os XML, tem vários XML nesse projeto do OpenCV, então eu venho aqui e faço a busca por todos os XML, e vou contar depois no final. Então aqui, o número de linha já passou a ser imenso, certo? Aí eu já tenho aqui mais de um milhão de linhas, e tudo isso é bastante útil, fazer esses pipes, quando a gente está trabalhando no Linux, principalmente, porque ele tem bastante recursos, e um bom usuário do shell de Linux consegue ser bastante produtivo usando esse conceito de pipe. que eu acho que tem muito sentido. E aí, eu vou contar depois. E aí,